E aí pessoal, meu nome é Lucas Meirelles, esse é o kit de voz do primeiro tenor da música Chama, do Margem Norte e do EP Encontro. O primeiro tenor também é o solo da música, ou seja, vamos junto aí, tá bom? A gente começa bem suave, como se estivesse sussurrando essa mensagem ainda. Bora lá, prepara, respira. Veja o mundo perdido no frio Sem amor Pronto a perecer Uma chama numa noite no deserto Guiou um povo A terra da promessa O coração do homem se esfriou Ainda assim a chama do amor Prevalecerá Vem Vem Aumente essa chama Vem Ser luz e esperança Vem Ser o céu de quem não tem lar Ser calor onde o frio está Muito bem, é isso aí, agora a gente vai ter a segunda parte do solo É uma parte um pouco mais forte, é como se você estivesse declamando agora Novamente essa primeira parte, essa primeira estrofa Pra muita gente agora Então pensa que tem uma multidão te ouvindo e você vai cantar Veja o mundo perdido no frio Sem amor Pronto a perecer Uma chama numa noite no deserto Guiou um povo A terra da promessa A terra da promessa Vem Ser luz e esperança Vem Vem Aumente essa chama Vem Aumente essa chama 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 Uh Vem, aumente essa chama Vem, sem luz e esperança Vem, ser o céu de quem não tem lar Ser calor onde o frio está É isso aí, esse é o primeiro tenor da música Chama, faixa 2 do EP Encontro Espero que você tenha gostado, espero que você tenha aprendido Então compartilha, deixa o seu like e se inscreva no nosso canal Um beijo!